Oi meninas, cheguei Vildo na área, sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Mutiartes Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês Olha o que eu trouxe hoje aqui pra vocês, uma canetinha decorada com uma bonequinha Gente, aqui tá chovendo, tô escutando o barulho da chuva Pois é, tá chovendo, uma hora chova, outra hora esteia Olha como ficou, ela é feita na fita de cetim número 12 Tá, na marinha elanca, a carinha dela E esse cabelinho todo arrepiadozinho aqui pra cima, ó, tá vendo? É só ligar aqui a lanterna do celular que fica melhor pra vocês verem Olha como ficou ela, cabelinho todo arrepiadozinho Vocês podem fazer da forma que vocês queiram fazer Eu estou usando a fita número 12 de cetim, mas vocês podem estar fazendo também com tecido É só cortar na largura, né? Aqui eu cobri ela com a própria lã que eu fiz o cabelinho Eu cobri a caneta, tá? Mas vocês podem também estar cobrindo de outro jeito A criatividade é de vocês, a gente só traz as ideias pra vocês, tá bom? Vamos lá ver como é o fit É só pegar a caneta aqui E o que mais? E a régua pra tirar a medida da fita Então, voltando, meninas Olha, eu já cobri a caneta Com a cor da lã que eu vou usar Isso é lã, tá? Vocês podem usar o que vocês tiverem aí Pra fazer a cabecinha da boneca A gente tá chovendo, viu? Tá caindo um toró aqui no Recife Ó Tá vendo isso aqui? Pronto Então, olha É um círculo de 8 centímetros Pra tá fazendo a carinha da boneca, tá? 8 centímetros Vocês podem usar elanquinha Eu estou usando elanca Pode usar aquele algodãozinho E pode ser a malha de algodão também, tá? A gente vai fazer um fuchico Eu vou encher e trago aqui com ele Já pronto o fuchico Cheio Isso aí vocês sabem fazer Bom, meninas Voltando aqui Deixa eu fazer uma pausa Olha Fiz o fuchico cheinho Essa cabecinha vai ficar maior do que essa aqui Porque eu não tirei a medida dessa, tá? Mas não tem problema, não Então, 8 centímetros Fica ótimo E agora, a fita É a número 12 Vocês podem fazer com tecido Só tirar o tamanho da largura Da fita número 12 Que é 5 centímetros Por 65, tá? Essa minha régua tem 30 centímetros Então, 30 mais 30 60 mais 5 65 centímetros, certo? Por 5 65 Por 5 Pode fazer, Tânia, no tecido Pode Porém, o efeito eu creio que vai dar diferente, tá? Aí vocês vão dobrar aqui, ó Ela aqui no meio Sela as pontas Lembrando que é a fita de gorgurão Número 12 Depois que vocês dobrar Ele dobrou aqui, tá vendo? Vocês vão fazer um fuchico na parte Vai costurar na parte que dobrou Não é a parte aqui aberta não, tá? Vocês vão franzir aqui, ó Aqui assim, ó Vai dar um franzido Enquanto vocês fazerem os pontos mais juntos Mais franzido ele vai ficar Mais flocado fica, tá? Eu vou fazer isso aqui nele todinho Até chegar na última pontinha da fita Então, se for fazer no tecido É a mesma coisa, tá? Então, o tecido que seria legal Pra ficar bem armadinho É o tricoline Ele fica ótimo também Certo? Lembrando que é 5 Por 65 O tamanho Pronto, eu vou franzir aqui E volto com vocês aqui com ele franzido Olha, já franzi Todo franzido Aí, onde eu comecei Eu vou fazer o acabamento aqui, ó Tá vendo? Vou dar os meus pontinhos aqui Tá? Ele vai ficar um buraquinho aqui no meio Quando a gente vai encaixar a caneta, certo? Deixa eu dar um nozinho aqui E volto aqui com vocês pra gente montar Bom, meninas Olha como ficou a florzinha, tá vendo? Aí, a gente vai fazer o seguinte É passar cola aqui na ponta da caneta Em cima Olha E vamos encaixar a caneta Nesta flor Vai ficar assim, tá vendo? Olha Dá um efeito bem legal Como eu só tenho essa cor de fita Na número 12 Eu vou comprar ela de outras cores Pra estar fazendo Vou ver se eu consigo fazer umas também no tecido Pra dar opção ao cliente, né? Olha, pronto Depois disso aqui A gente agora vai Pra cabecinha Tá? Deixa ela aqui Aqui a cabecinha A gente vai colocar um cabelinho O modelo do cabelinho, gente É o modelo que vocês queiram fazer Tá? Não é necessário fazer esse modelo Eu faço esse modelinho Porque eu gosto muito dele Tá? Mas temos do cachinho Tem de outra forma aí, ó Eu cortei 12 voltas No tamanho de 30 centímetros Né? Na lã Ó Fez isso aqui Aqui atrás Eu vou estar trazendo aqui, ó As colas aqui também E vou estar fazendo isso assim, ó Dou uma arrumadinha nele assim Porque quando a gente faz assim Ele já fica, tá vendo? A gente bota a cola Só pra mais uma segurança Pra lã não fugir do Da cabecinha Depois disso aqui A gente volta aqui E vai amarrar aqui, ó Tá vendo? Vamos amarrar ele aqui Então, eu coloquei aqui a linha A lã, ó E vou amarrar ele aqui, tá? Dou uma voltinha aqui Eu fiz ele um pouquinho maior Porque a gente vai cortar ainda Porque se eu quiser a opção De deixar o cabelinho maior Eu deixo Né? Ele arreadinho pra trás Não é que dê vontade de deixar, né? Aí a lã já tá grande E se eu quiser ele curtinho É só cortar a lã Tá bom? Então, eu fiz aqui uma franjinha Também pra tá colando Deixa eu colar logo essa franja É só dar umas sete voltinhas no dedo E vocês vão fazer, olha Tem essa opção de deixar aí o cabelo assim E tem a opção de deixar do jeito que eu fiz com aquele outro Né? Vamos ver como é que eu vou deixar ele Vou cortar aqui, ó Deixa eu prender no meu lado de cola Até a lã Agarra Ó, tem essa opção de deixar assim A gente vai colar aqui, ó Olha, tá vendo? Eu vou colar aqui E vou pintar a carinha E volto pra vocês verem o resultado dessa como ficou Então, voltando Aqui eu já colhei a cabecinha Acho que eu vou deixar o cabelo dessa Desse jeito aqui, né? Pra dar a opção Pra as clientes comprar E aquela outra ficou com o cabelinho arrepiado pra cima Olha, e depois disso aqui colado É que a gente vai fazer O detalhe do rostinho, né? Eu peguei um alfinete que tem essa bolinha aqui, ó É quando eu faço os olhinhos das minhas bonequinhas Tá vendo? Pronto Fiz isso aqui Vou dar o restante do detalhe que é Vou usar o lápis micro Pra fazer O narizinho Mas vocês podem estar fazendo com a ponta fina Do alfinete, né? Fazer os cílios dela aqui É meu não, né? O dela Olha Os cílios vocês podem fazer da forma que vocês queiram fazer Tá? Não é obrigado a fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo Uma sobrancelhazinha aqui bem de leve Opa Pronto Depois disso aqui Vem a boquinha Também pode estar usando a tinta também Fazendo com a pontinha do alfinete Só que eu vou fazer com essa canetinha aqui A boquinha vocês podem fazer de várias formas também Pronto Aqui a gente coloca um blush Eu vou dar aqui as pintinhas brancas do olho Que é pra dar É o brilho dos olhos da bonequinha Ela tem que ter esse brilho Então a gente faz com a tinta branca Usando a ponta fina do alfinete, tá? Pra dar o brilho dos olhos O bom é Deixar secar essa parte preta Pra depois dar o brilho dos olhos Como aqui vai demorar a secar Embora que essa tinta até seca rápido Eita, gente Bati aqui no No flash do celular Misericorda Ó A gente vem aqui Molhou Ó E dá o brilho dos olhos da menininha Tá vendo? Se quiser botar mais uma pontinha aqui, ó Bota Se não quiser, não coloca Deixa só assim, ó Veja que ainda tá brilhando o preto Porque ainda não secou Aqui a gente coloca um blushzinho Se quiser botar umas pintinhas branca Na bochecha dela Coloca Se quiser incrementar mais alguma coisa Vocês incrementem aí Com um lacinho Não sei aonde Aqui em cima Da franjinha dela Depois eu vou ajeitar aqui, ó Pra vir mais pra frente É porque o olhinho tá molhado ainda Então, meninas A ideia de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham gostado Essa tampa da caneta aqui Vocês podem decorar se quiserem Se não quiser Pode deixar assim Sem decoração nenhuma E olha aí Como ficou o resultado Das bonequinhas Ponteiras de caneta, né? No caso Ela já tá diretamente na caneta Aqui eu vou ajeitar Pra o cabelinho ficar maiorzinho E essa ficou pra cima Tá vendo? Ficou lindo Dos dois modelos E é isso aí Cheiro pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima ideia Não esquecendo De ir visitar Minhas parceiras De divulgação E divulguem também Esse vídeo aí Pra outras amigas Certo? Uma ótima ideia Para a volta Às aulas Cheiro pra vocês E fui! Tchau! 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 Tchau!